Palavras de esperança em tempos ainda desafiadores e incertos devido à pandemia da Covid-19. Este foi o tom da mensagem natal dos bispos portugueses aos seus diocesanos. O Bispo de Leiria Fátima, cardeal D. António Marto, ressalta que a estrela de Belém irradia luzes de amor e confiança que continuam a resplandecer nas noites do mundo. A crise provocada pela pandemia despertou em muitos a interrogação sobre o sentido de vida, a busca de espiritualidade e a abertura ou mesmo a necessidade de Deus. O Deus cujo rosto Jesus nos revela e o Natal nos leva à redescobrida. Próximo, compassivo, eterno, que abraça a todos com a sua misericórdia. O Deus connosco, que nunca abandona os seus filhos. O Arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, recordou o objetivo do Plano Pastoral 2021-2022 de consolidar nas comunidades cristãs a missão de cuidar e inserir todos os que procuram um sentido de esperança em tempos que podem fazer renascer a capacidade de atenção aos mais necessitados. Já D. António Moiteiro, Bispo de Aveiro, convidou a cada um a colocar-se em caminho, como fizeram os pastores e os magos. Viver o Natal é fazer caminho que eles percorreram para se encontrarem consigo mesmos e com aquele que vinha apontar um caminho de salvação. O contexto social que vivemos pede que cada um de nós percorra um caminho de encontro. Encontro connosco próprios e com os outros. Sem encontro e abertura a todos, em especial aos mais humildes, não poderemos encontrar Jesus. Em cada Natal somos convidados a acolher o projeto que Jesus veio apresentar e fazer dele o critério fundamental da nossa vida. Precisamos de pontes e não de muros. Cristo é o que constrói em si mesmo, a grande ponte de comunhão plena com o Pai e entre toda a humanidade, realidade que o Natal celebra. Palavras do Papa Francisco, mencionadas pelo Bispo do Algarve. Neste Natal, convido-vos a acolher o menino nascido em Belém. Com ele, será mais fácil acreditar e confiar na mudança que Deus quer operar em nós. Destruindo barreiras, curando medos, desfazendo preconceitos e, sobretudo, transformando-nos em construtores de pontes. Capazes de acolher, socorrer os mais frágeis de todas as origens e proveniências. Ter comportamentos cívicos responsáveis em tempo de agravamento da crise pandémica. Ser semeadores de esperança e testemunhas de alegria, como os pastores, os magros e quantos se encontram com Cristo e o acolhem na sua vida.